Elasmoterium ou rinoceronte de chifre grande, viveu há 200 mil anos durante o Pleistoceno. Era um parente próximo dos atuais rinocerontes, porém era três vezes maior, seu chifre podia chegar a quase dois metros de comprimento. Era um rinoceronte gigante, com dois metros de altura, seis metros de comprimento, e um chifre único em sua testa com dois metros de altura.